Nos últimos anos, o processo de militarização se acentuou na América Latina. No Brasil, a presença das Forças Armadas no governo federal é cada vez maior. Recentemente, algumas manifestações de rua já defenderam até intervenção militar no país. Um encontro promovido pelo Núcleo Democracia e Forças Armadas, do Departamento de Ciências Sociais, discutiu o papel da instituição no ambiente democrático. O Núcleo Democracia e Forças Armadas é um esforço conjunto de professores, pesquisadores e discentes da PUC-Rio preocupados com o papel ocupado pelos órgãos de violência no Estado Democrático de Direito. Autora de diversos trabalhos sobre autoritarismo na América Latina, justiça militar e a relação civil-militar, a cientista-política Maria Celina Daraújo relembrou seu primeiro estudo dentro do tema, na década de 90. Era uma pesquisa sobre o golpe militar de 64, na perspectiva dos militares. Eu acho que hoje seria impossível fazer um trabalho desses. Primeiro porque hoje a gente não consegue falar com nenhum militar. Os militares nunca antes ficaram tão distantes e tão herméticos em relação à sociedade. As Forças Armadas são o braço de um governo. O braço de um governo sem admitir explicitamente que o são. Autor de O Palácio e a Caserna e organizador do recém-lançado Os Militares e a Crise Brasileira, o professor João Roberto Martins Filho destacou a relação entre queda do nacionalismo militar e o fim da Guerra Fria. Basicamente, o grande tema que eu estudei foi a questão da Amazônia. Por que eu falo que isso foi improdutivo? Porque todo aquele nacionalismo militar que brotou com o fim da Guerra Fria, olha o que deu hoje em dia. Mas quando as pessoas fazem uma visão simples do que aconteceu, elas esquecem que houve períodos em que eles falavam em nacionalismo. Era um nacionalismo limitado, mas era uma coisa que teve um peso muito grande. Guerra de resistência, estratégia da lacidão, resistir disfarçado de guerrilha, usar o povo. Só não tinha ideia de dar armas para o povo. O povo ia ficar ali só servindo a marmita. O encontro trouxe ainda um olhar antropológico sobre a estrutura hierárquica dentro das Forças Armadas. A gente pode dizer que, de certa maneira, tudo que a gente está vendo hoje se passar no Brasil, de alguma maneira, sai dessa sementinha que é colocada na cabeça deles quando eles entram para o serviço militar, quando eles começam aquele processo de socialização, que é essa coisa de um dia a dia constante, ritualizado, onde eles vão aprender que existe uma divisão no mundo. E essa divisão é a divisão militares e paisanos. E é uma divisão acompanhada de um valor que é posto em elementos hierarquizados, onde eles, evidentemente, do ponto de vista deles, se colocam num patamar superior. Na sociedade, em algumas instituições, um pacto no sentido de que não se deve mexer com as Forças Armadas. Elas são uma instituição tão importante que ela não deve ser entendida em seus princípios interiores. Uma visão reforçada pela suposta ideia de que os militares brasileiros também seriam sempre bons administradores. Tem a ver com a popularização dos discursos do New Public Management sobre eficiência e gestão, que é um discurso comprado pelas Forças Armadas. Que se veem como grandes gestoras de um Estado quase de forma gerencial, empresarial, mas que, na verdade, as Forças Armadas são grandes burocracias hierárquicas e inflexíveis. Elas estão muito longe disso, mas elas se veem como boas gestoras de acordo com o modelo empresarial. Embora a presença militar seja mais significativa no governo brasileiro, Outros países da América Latina também vivem um processo de militarização ou de discussão sobre a presença das Forças Armadas na política. Na América Latina, a gente pode pensar no surgimento do partido Cabido Aberto, em Uruguai, com expressiva participação de membros das Forças Armadas. As reflexões que estão acontecendo no Chile a partir da participação de pensar uma reforma da Constituição e o lugar das Forças Armadas estão tendo muito debate sobre essa questão. Na América Latina, o fim de ditaduras militares foi conduzido de diferentes maneiras, assim como a responsabilização em casos de mortes e torturas nesses períodos. No Brasil, a lei de anistia beneficiou a sociedade civil, mas também os militares acusados. Por aqui, o ex-chefe do DOICOD, Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, foi o único condenado por tortura. Mesmo assim, sua condenação foi extinta em 2018. Até hoje, não se responsabilizou, não foram punidos os agentes de Estado que praticaram crimes de desaparecimento forçado, tortura, homicídio, durante a ditadura militar. Eu quero dizer que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal até agora e do Supremo Tribunal de Justiça não é favorável, não viabiliza a responsabilização de crimes de agentes, de pessoas que cometeram crimes contra a população civil durante a ditadura militar. Se haviam e ocorreram, comprovadamente, violações de direitos humanos que já se configurariam como crimes à época, mesmo à luz do regime jurídico, da legislação, do período militar, tortura não era algo legal, ou seja, estupro, tudo isso já se constituiu em ilícitos penais. Se poderia haver a dúvida sobre a criminalização dessas condutas do ponto de vista do direito penal, o caráter infracional à luz do direito administrativo não poderia deixar de prevalecer, tendo em vista o evidente desvio de finalidade na utilização de próprios públicos e de recursos públicos administrados pelas Forças Armadas para a prática dessas infrações. E que, portanto, não seria descabida a apuração dessas condutas infracionais sob a égide do direito administrativo.